Ficou da hora. Caralho, ficou da hora, hein, mano. Gostei da montagem, hein, mano. Ficou da hora. Caralho, tipo, é as calotinhas originalzinhas, mano? É as calotinhas originalzinhas, mano? Onde você achou? Você é louco, mano. É de época, né? É. Da hora. É igual a do Copa, é parecida com a do Copa, é. Essa é do GL9192, saia no GL9192. Caralho, que louco, mano. Tá novinho, quase ganhei, mano. Tá. Dá hora. Curti, mano, na moral, curti. De verdade. Só baixar mais um pouquinho. Ah, mas assim já tá, você é louco, já tá top, mano. Starzão aí, ó. Cidadão, doido, filho. É. Mesmo esquema. Ele tava com as Orbital 18, não tava? Tava, tava com as Orbital 18. Aí ele tinha que tirar agora... E aí, Batata, não vai bugar o rolê hoje? Putz, você é louco. Isso aí é só o começo. Não vou nem falar, né? E aí, Batata. Queria agradecer a todo mundo que participou, que encostou, tirou um tempinho aí pra pôr os carros na estrada. E você que não pôde vir nesse, não se preocupa, que vai ter os próximos aí. Fiquem ligados aí na nossa página no Instagram, nas nossas redes sociais, que a gente vai postar tudo lá. Fechou? Se liga nesse cenário aqui, ó. A gente termina assim, ó. Com esse cenário aí. Muito top. Ah, e já deixar aqui pra vocês, não se esquecer, se inscreve no nosso canal. Curte o nosso vídeo aí, família. Compartilha, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem pra ajudar a gente a crescer o canal aí. Fechou? Conto com vocês e até o próximo vídeo. É nóis!